Você fica pistola quando fala do Neymar, que eu sei. Ah, o Neymar eu gosto muito dele, continuo gostando, muito, muito, é um maravilhoso jogador. Também, eu também. Essa semana quem veio me visitar foi o Abel Ferreira. É mesmo? É. Ah, é verdade, alguém me falou aqui, é verdade. Ele disse que ouviu falar de mim quando ele estava morando em Praga, e ele já era treinador de futebol lá, e a psicóloga da equipe dizia para ele ouvir os meus vídeos, para ele ter menos ansiedade. Olha que bonito, ele trouxe a mulher e as duas filhas para me visitar, não filmamos nada, foi uma coisa, uma conversa entre nós, mas que ser incrível, né? Como é que ele faz um time de futebol chegar onde chegou? Quer dizer, ele disse assim, é ser humano, monja, eu trabalho com ser humano, eu reconheço ser humano e eu não desisto de ninguém. Se um jogador quer dizer desistir, é ele que desiste, porque eu não desisto. Houve comentários, né? Tal jogador só queria fazer aquele gol de bicicleta, né? Ah, porque é absurdo. Ele disse assim, por que é absurdo? Ele não desistiu até que ele fez. Eu acho importante que a gente não desista na vida. Se você quer alguma coisa, não desiste. Porque você erra e corrige. Erra e corrige até que você acerta. Porque a frase é boa, né? Errando o que se aprende, não. Corrigindo o erro que se aprende. Essa frase é do professor Cortella, que eu adoro. A gente corrige o erro. É que nem no jogo, né? Você vê que eu estou errando para cá, vou continuar errando? Porque eu vou aprender. Não, faz nenhum sentido. Não aprendo nada. É. Bom, é... Se...